Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom, em Querenci Ribeirão Cascalheira, Ativa Telecom. E agora nós conversamos com a Delaney Alves, ela que é coordenadora, inclusive a organizadora do evento da Rainha Expoquer 2022, o evento que vai então escolher a rainha e também princesas da Expoquer. Fala pra gente sobre a abertura do edital que começou já nesta quarta-feira. Então, Miranda, nós temos aí um monte de moças lindas, ansiosas, né? Então nós já soltamos o edital, as inscrições no edital tá escrito que inicia dia 7, porém a ansiedade já bateu, já teve menina que veio aqui hoje, então a gente já tá recebendo as fichas de inscrições, que vai até o dia 25 desse mês, né? Dentro do edital é escrita a seguinte frase, que irá participar do concurso oficial 14 meninas, porém, nós vamos pegar a quantidade de inscrição, se tiver, passou de 14 meninas, vamos fazer uma seletiva antes. Então todos esses outros acontecimentos vai acontecer de acordo com o que for chegando as informações aqui pra gente. Se passar de 14 meninas, a gente vai fazer uma pré-seletiva antes. Se não passar, no dia 14 de maio, aqui na praça, a gente vai ter então a escolha da rainha da Expoquer. Pode participar então mulheres de 15 a 35 anos que queiram participar, é só vir aqui na SEMEC, preencher a ficha, que já está sendo uma candidata da rainha Expoquer 2022. Será então a escolha da rainha e também princesas? Isso, aí nós vamos escolher a rainha, a primeira princesa e a madrinha dos peões. Outro critério também importante em desalientar, os documentos necessários pra inscrição? Então, tem que trazer somente uma cópia da identidade. Quem for menor de idade, pega aqui o modelinho com a gente, que tem que ter a autorização do responsável. E também assinar um termo de uso de imagem, né? Que a candidata, a partir do momento que ela se candidata à rainha da Expoquer, ela tem a função de estar divulgando o nosso evento. Outras coisas, pontos importantes a gente desalientar, que já vai começar também inclusive os pitstops do evento, né? Venda de passaportes. E essas meninas serão também usadas nos pitstops? Isso, a divulgação do evento que eu falo é a Expoquer, né? As candidatas da rainha da Expoquer divulgam a Expoquer, né? Então, todos os eventos que envolveram a Expoquer, a divulgação da Expoquer, a gente tá usando essas candidatas para esse fetício. Bom, a gente vê a expectativa grandiosa, depois de dois anos sem evento, tem aí na sua prévia uma boa participação das meninas de querença? Eu acredito que esse ano a gente vai ter lindas meninas e vai ter um número grande de participantes, né? Porque é muitos anos sem ter e os shows também, né? Quem que não quer ir para o camarim com o Zé Felipe, Barões da Pisadinha? Então, eu penso assim que vamos ter muitas candidatas e estamos na expectativa de receber bastante inscrições. Para a gente finalizar o evento, para a Escolha da Rainha vai ser no dia 14 de maio, assim como você já disse, na Praça Municipal com o show nacional, né? Isso, o show do Leandro e Romário, né? Vai ser na praça, então, a partir das 22 horas e 30 minutos, no dia 14 de maio. Então, vamos registrar essa data, a gente vai fazer um belo evento. Então, vamos ver o evento. Então, vamos ver o evento.